Música Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Tava esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Tava esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas riscas se escureceram E o final da corrida chegou Meus amigos Esse maldão tornou-se um hino por esse mundão de Deus E para nossa felicidade também O filme Estrada da Vida está zoom por aí Muitas vezes Os amigos não sabem como começou o Milionário Zé Rico Nós que iniciamos em 1970 Com muita fé e com muito amor na arte também E graças a Deus A cada instante que passa Aumenta mais um S na corrente de amizade Do Milionário Zé Rico Nós só temos muito a agradecer a Deus E aos nossos amigos Que nos concede o nome e o sucesso Portanto, obrigado Deus Obrigado amigos Por tudo que faz pela nossa música regional brasileira Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou minha escurada E o cansaço me dominou Minhas pistas se escureceram E o final desta vida chegou